Nesse vídeo nós vamos ver três fundos imobiliários americanos que estão descontados, que estão baratos na Bolsa de Valores. Bom, lá nos Estados Unidos os juros estão muito elevados, bem parecido com o que aconteceu aqui no Brasil quando a nossa taxa Selic chegou lá em 13,75%. Isso derruba as Bolsas de Valores, tanto as ações como os fundos imobiliários americanos, eles estão bem descontados. E a ideia é a gente olhar para esses três REITs, esses FIs americanos, para ver se é uma oportunidade. E quem sabe a gente investindo neles agora, nessa baixa que está acontecendo, a gente pode ter um ganho de rentabilidade com os próximos anos, pensando sempre no longo prazo. E claro, os REITs, os fundos imobiliários americanos também pagam essa renda passiva para nós, só que é a diferença que a gente recebe em dólares. Então bora lá para o vídeo e vamos ver um pouco sobre esses REITs, esses fundos imobiliários americanos. Michel, Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos de novos toda quarta-feira e também no sábado. São dois vídeos por semana para trazer conteúdos para você, para que você também evolua e você vai crescendo seu patrimônio ao longo do tempo. Então eu vou te pedir duas coisas. Se inscreve aqui embaixo também e deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube. E você sempre recebe as notificações, sempre que eu soltar um vídeo aqui no canal, você já recebe a notificação, você já assiste e fica ligado sobre o mercado financeiro. Então meu, muito obrigado e bora lá, vamos ver aqui quais são esses fundos imobiliários. Beleza, para te mostrar o motivo do porquê esses fundos imobiliários americanos, eles estão baratos, estão descontados. Nós temos aqui essa matéria, onde ele mostra aqui o FED elevando essa taxa de juros lá nos Estados Unidos para R$5,50. Fica no intervalo de R$5,25 e R$5,50. É a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, quando a nossa taxa Selic foi lá para R$13,75. Isso acontece para controlar a inflação no país. E bom, aqui nós temos uma imagem também bem interessante que mostra os juros elevados, eles só ficaram nesse patamar aqui de R$5,50 lá em 2001. Então veja, um longo prazo lá na crise da bolha.com lá em 2001 e também ali em 2008, quando teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, afetando o setor imobiliário dos Estados Unidos e também do mundo inteiro. Lá ficou em R$5,25. Então esse patamar de R$5,50 são juros muito elevados que nós temos lá nos Estados Unidos. E esses juros, eles só chegaram nesse patamar de R$5,50 para controlar a inflação. A gente vê aqui que teve um acumulado de 9,1% lá nos Estados Unidos, o que é uma inflação também bem alta, algo que não acontecia há um bom tempo. Agora isso já vem baixando. A gente tem uma outra matéria aqui, inclusive, que mostra agora de novembro, uma matéria bem recente que mostra que o índice de inflação veio fraco nesse último mês. A inflação veio menor do que o esperado. Isso é um sinal muito positivo de que, quem sabe agora, com essa inflação mais controlada, o Fed, o Banco Central americano, ele consiga manter esses juros, não elevar mais eles, mas principalmente começar a baixar os juros. Baixando os juros americanos, isso faz com que a bolsa americana, os REITs, as ações, tudo se valorize, tudo cresça. Então é isso que a gente espera para o futuro. Esse é o motivo desses REITs estarem também tão descontados. A primeira opção que a gente vai ver é o Alexandria. Esse é um REIT de escritórios, mas a gente já vai ver em detalhes quais são esses escritórios, como que ele funciona. Toda uma olhadinha aqui no gráfico, na cotação dele, ele está aqui em torno de 105 dólares. Ele vem até subindo hoje, mas se a gente puxar o ano, para a gente ver o histórico, o desempenho dele no ano, ele vem caindo aqui cerca de 26%. Se puxar os últimos 12 meses, aqui quase 30% de queda. Então veja que realmente é um fundo imobiliário que caiu bastante e ele está num valor aqui, e quem sabe, interessante para a gente começar a investir pensando nessa recuperação americana. Aqui nós temos uma apresentação do fundo imobiliário do Alexandria, e nós conseguimos ver que ele tem mais de mil inquilinos. E o que acontece? Esses inquilinos, esses escritórios, eles são focados em desenvolvimento, inovação, sempre em direção ao avanço da saúde humana. Então se a gente for ver os seus inquilinos, eles estão aqui distribuídos em áreas sempre focadas para a saúde. Em laboratórios, em pesquisas, inovação, sempre buscando uma maior qualidade de vida. Também na parte farmacêutica, de biotecnologia, voltado para exemplo preventivo, solução de doenças, enfim, buscando sempre inovação para aumentar a qualidade de vida humana. Esses inquilinos, eles também ficam em locais bem estratégicos. A gente consegue ver aqui também no site de relacionamento do Alexandria, relacionamento com os investidores, nós temos aqui a localização de alguns desses prédios. A área em azul são os escritórios, os prédios, as propriedades que o Alexandria tem. E veja que eles estão bem localizados do lado do MIT. O MIT é um dos maiores institutos de tecnologia do mundo. Então é uma área muito forte, muito desenvolvida, com muita inovação. E as propriedades do Alexandria ficam do lado justamente para facilitar a logística, para ter esse acesso a essas inovações, a essas tecnologias. Então aqui é a cidade de Boston. Em São Francisco também as propriedades aqui ficam próximas de centros de medicina, de pesquisa. A cidade de Seattle também fica perto aqui de hospitais, de universidades. Então todos os seus escritórios, todas as suas propriedades ficam sim próximos dessas regiões, próximos desses grandes centros de tecnologia e inovação. É um REACH de escritório, um REACH que a gente conhece aqui no Brasil também, que são aqueles prédios comerciais, aqueles escritórios, mas focado aqui para a saúde. Então ele cresceu muito durante a pandemia e depois também ele acabou baixando um pouco. Ele teve essa queda então aqui de 30%. Mas beleza, vamos dar uma olhada nos seus dividendos, como que vem sendo os pagamentos e dividendos dele. Aqui no Status Invest a gente consegue ver então que a gente pode comprar com 104 reais. Mas vale lembrar que lá nos Estados Unidos a gente compra frações. Então não importa muito se ele custa 104 ou 200 dólares, a gente consegue comprar a quantia que a gente desejar. Se eu quero comprar 5 dólares, eu vou lá e compro uma fração dele com esses 5 dólares. Ou então 10 dólares, 15. A quantia que a gente quiser a gente consegue investir. Fica bem mais fácil, bem mais tranquilo para a gente investir no mercado americano. Bom, o dividendo dele está aqui em 4,65% no último ano. Lá nos Estados Unidos um dividendo quando está aqui perto de 4, 5, está excelente. A gente viu que os juros americanos, a renda fixa deles, estão pagando ali cerca de 5,50%, 6%. Então um dividendo de renda variável fica próximo de 4, 5%, está excelente. São dividendos considerados altos lá nos Estados Unidos. E para a gente dar uma olhada então nesse histórico de pagamentos de dividendos, a gente tem aqui toda a escadinha que vem acontecendo. Vejo que lá desde 2009 até agora ele vem crescendo mês a mês, ano a ano um pouquinho esses dividendos. Isso é muito legal, bem interessante, o que mostra uma evolução nos seus dividendos. Aqui embaixo a gente consegue ver também as datas, os pagamentos que ele vem fazendo ao longo do tempo. E a gente vê que os pagamentos de dividendos dele são de maneira trimestral. Então são 4 vezes ao ano. Então esse é o primeiro REIT que a gente está dando uma olhada e está bastante descontado lá nos Estados Unidos. E agora indo para o segundo fundo imobiliário, no final eu vou deixar uma planilha ali também para a gente ver quanto que a gente receberia de dividendos com cada um desses 3 REITs que a gente vai ver. Fica até o final do vídeo, eu vou te mostrar ali os detalhes, quanto que você receberia com 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares investido nesses fundos imobiliários. Aqui o Vice, ele é um fundo imobiliário de cassino, bem diferente do que a gente tem por aqui no Brasil. Na verdade a gente não tem esse setor, esse mercado de cassino ele é praticamente inexistente, a gente tem muita pouca coisa, mas lá nos Estados Unidos ele é muito bem desenvolvido. E se a gente for ver aqui, o último ano aqui do Vice, ele também vem caindo. Vem caindo aqui cerca de 8, 9% na Bolsa Americana. Se a gente buscar aqui o histórico, o último ano ele vem caindo aqui 9%. Beleza, nós temos aqui uns fundos imobiliários também bem interessantes, a gente consegue ver na apresentação dele o crescimento que ele teve. Esse é um REIT mais recente, ele surgiu ali por 2016 e em 2017 ele já começou a fazer aquisições, ele foi crescendo ao longo desse tempo. Mas beleza, como que funciona, como que são essas propriedades? Aqui a gente tem então os 12 inquilinos, os 12 grandes cassinos e hotéis, resorts, enfim, que somam 92 propriedades. Veja que tem aqui o Caesars, que é um grande cassino que tem lá em Las Vegas, bem famoso, com certeza você já viu em filmes. O MGM Resorts também é um grande hotel, 13 propriedades. E aqui então nós temos a diversificação, tem o Hard Rock Café. Esse outro cassino aqui também limita a cidade de Veneza, em Las Vegas, então bem interessante. E aqui o que acontece? Esses inquilinos, essas propriedades, elas são todas 100% triple net lease. Essa é uma modalidade que o REIT, o fundo imobiliário, ele joga toda a responsabilidade por um inquilino. Então a parte de taxas, impostos, manutenção, seguro, fica tudo com os inquilinos. Aí ele não tem tanto custo com isso. É muito interessante a gente dar uma olhada também nessas propriedades. E aqui nós temos a média de contratos. Veja que a média de contratos deles está aqui em 41 anos. São contratos de longo prazo. O Caesars aqui tem 32 anos de média de contrato. O MGM que 51, que são os dois grandes principais propriedades aqui em inquilinos. Muito interessante, bem legal. É uma diversificação e um REIT também bem diferenciado. Aqui tem a diversificação geográfica dele. Ele não está somente em Las Vegas. Cerca de 47% está em Las Vegas, mas os outros 52% estão espalhados aqui pelos Estados Unidos. Ele também tem um pouco lá no Canadá. Aqui no Status Investor a gente consegue ver que a gente compra ele com cerca de 30 dólares. Mas a gente pode comprar com menos, com 1 dólar, 5 dólares. O dividendo dele está bem legal, em torno de 5,39%. E ele vem caindo aqueles 7, 9% nesse último ano. Dando uma olhadinha nos seus dividendos, como eu falei, ele existe desde 2017. É onde ele fez o seu IPO na bolsa, então ele não tem tanto histórico. Mas ele vem crescendo esses dividendos aqui, pouquinho a pouquinho. A gente vê que ele vem evoluindo, ele vem fazendo bastante aquisição e crescendo a sua receita. O que representa também um dividendo, um lucro líquido maior para esse fundo imobiliário. Aqui embaixo tem os pagamentos de dividendos que também são de maneira trimestral. Lá nos Estados Unidos é mais comum que a gente encontre esses pagamentos trimestrais do que mensais. Alguns pagam de maneira mensal. E o próximo fundo imobiliário que a gente vai ver, paga sim de maneira mensal. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui também no próximo REIT, que é o Realtime. Esse é um REIT que eu já trouxe aqui no canal, já falei sobre ele, é um REIT de varejo. E bom, se a gente for olhar aqui no último ano, ele também vem caindo cerca de 18%. Nos últimos 12 meses vem caindo quase 20%. Um REIT que está descontado, um REIT bem famoso, bem conhecido por ser um grande pagador de dividendos. Como eu falei, ele faz esses pagamentos mensais. Dando uma olhadinha na sua diversificação, ele tem mais de 13 mil propriedades. Sendo que essas propriedades estão espalhadas principalmente nos Estados Unidos, mas também um pouco na Europa. Ele tem uma porcentagem aqui de 10% no Reino Unido, um pouco também na Espanha e na Itália. Então ele está expandindo seus negócios também agora para a Europa. Um dado bem interessante das suas propriedades é que 98,8% estão ocupados. Ou seja, 99% praticamente estão ocupados. Essas 13.250 propriedades, elas estão praticamente todas alugadas. Isso representa aqui mais de 1.300 clientes diferentes em 85 indústrias diferentes. Então tem vários negócios dentro desse varejo, dentro dessas propriedades que ele tem dentro do seu portfólio. O que a gente consegue ver também é o crescimento dos seus dividendos ao longo dos anos. Então veja, desde lá de 1994 ele vem crescendo esses dividendos. Ano após ano ele vem se tornando um grande pagador de dividendos. Um dividendo que vem crescendo ao longo dos anos. Isso é muito legal, mostra a resiliência, mostra que esse fundo imobiliário realmente ele paga ótimos dividendos. Dando uma olhadinha nos seus setores, então tem lojas de conveniência, tem a parte do Dollar Stores, que são aqueles mercados do Dollar General. Tem farmácias, postos de gasolina, restaurantes, bares. Também parte de saúde com academias. Enfim, essas são as áreas que ele atua. Nós temos aqui os principais, os 20 principais clientes que ele tem. Como a All Greens, o Dollar General, muito forte, bem, uma empresa bem legal. 7-Eleven, postos de gasolina. Também tem FedEx, Starbucks, Walmart. Tem várias empresas bem interessantes aqui dentro do seu portfólio. A gente vê também a parte de diversificação das suas propriedades. 82% é na parte de varejo mesmo. Aqui ele tem a parte industrial com 13%. 2,6% de gaming, que é a parte de cassinos. A gente acabou de ver no REACH anterior, o Vice. Então ele tem um pouquinho aqui de cassino, 2,6% do seu portfólio. E o demais aqui diversificado em outros setores. E agora para o Status Invest, a gente compra ele com cerca de 52 dólares. Mas lembrando, a gente compra ele com o valor que a gente quiser, 5 dólares, 10 dólares. O dividendo dele tem ficado muito bom, aqui em 5,83% nesse último ano. E a desvalorização aqui de quase 20% nesse último ano. Esses dividendos são altos, são interessantes. Mas também não significa que eles vão se repetir. Eles vão sempre manter esse patamar de dividendos. Isso vai mudando conforme as coisas vão acontecendo lá nos Estados Unidos. Conforme os juros vão baixando por lá. Nós vamos ter uma valorização no preço dele. Isso também vai baixar um pouquinho os seus dividendos. Mas no momento, essa desvalorização de 20%, quem sabe, aqui é uma grande oportunidade para a gente começar a investir nesses fundos imobiliários. E o pagamento dele, como a gente viu, eu vou puxar aqui o histórico. Veja lá, desde 1994 até aqui em 2023. Aqui ele teve um crescimento bem expressivo. Depois ele reajustou os dividendos e começou aqui, então. Desde 2004, novamente, essa escadinha de dividendos aqui crescendo ano após ano. Esse pagamento, no Realtincom, a gente pode ver que é um pagamento mensal. Ele vai aqui todos os meses pagando esses dividendos para nós. Esse dividendo que vem em dólar. E para fechar, eu só coloquei os dados aqui nessa planilha para a gente ver quanto que a gente receberia de dividendos. Se a gente tivesse investido, por exemplo, R$100 no Ari, no Alexandria. Esse R$100 no Ari, ele pagando 4,65% de dividendos, daria um dividendo já descontando o imposto de renda de R$3,26. Lá nos Estados Unidos existe um imposto de renda que come ali 30% já direto na fonte. Então, a gente recebe o dividendo, 30% já fica para o governo, a gente recebe o restante dos dividendos. Então, esses valores já são, já desconsiderando, já descontando o imposto de renda. Então, R$100 no Ari, no Alexandria, a gente conseguiria R$3,26. No Vice, no Fundo Imobiliário de Cassinos, R$3,77. E no O, que é o Realtincom, R$4,09. Se a gente tivesse, então, R$5.000 investidos em cada um deles, a gente receberia R$162 no Ari, no Alexandria, R$188 no Vice e R$204 no O. Aqui você pode pausar o vídeo e ver em detalhes os demais valores aqui, mas uma tabelinha bem tranquila para a gente só dar uma olhadinha no quanto de dividendos que a gente receberia com esses fundos imobiliários. Essa renda passiva em dólares, esse dinheiro que cai na nossa conta, a conta da corretora, aí a gente pega e vai reinvestindo esse dinheiro para aumentar o nosso patrimônio e sempre evoluindo como investidor. Me deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses REITs, desses fundos imobiliários imobiliários americanos, se você gostou deles, se você vai investir em algum deles, então já se inscreve aqui no canal para você também não perder mais conteúdos sobre investimentos no exterior. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros dois vídeos, um falando, mostrando como a gente pode investir nos Estados Unidos na prática pelo aplicativo do Banco Inter. Ali eu mostro como comprar um ETF, que é uma cesta de investimentos, mas o mesmo passo a passo pode ser feito também aqui para os REITs, esses fundos imobiliários americanos. E o segundo vídeo te mostra ali como montar uma carteira bem diversificada pensando em investir lá nos Estados Unidos, uma carteira com ações americanas, com os REITs e também esses ETFs. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, meu muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!